O Bolsa Família voltou, trazendo na mala bastante saudade. Com saudade de ver as famílias brasileiras com comida no prato e esperança. Querendo um sorriso sincero, um abraço, para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Serão 600 reais por família, mais 150 reais para cada criança de 0 a 6 anos. E mais 50 reais para cada criança e adolescente entre 7 e 18 anos e gestantes. Novo Bolsa Família. De volta para reconstruir um Brasil com mais igualdade. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é segunda-feira, 27 de março de 2023. E começa agora o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que está com a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube ou pela Rádio PT na Web. Um bom dia para a Lúcia, para a Nayane e nossas intérpretes que apresentam este jornal em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você ao vivo do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. Hoje a diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Tereza Campelo, vai repercutir os temas debatidos no seminário do banco na semana passada. Entre eles, a manutenção da alta taxa de juros e os prejuízos para a economia. A Anny Moura, secretária nacional de mulheres do PT, fala com a gente do encontro das parlamentares do partido, que acontece amanhã. E o Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT, continua também a tratar dos prejuízos, das altas taxas de juros no Brasil, que está impedindo que o Estado promova o crescimento e a geração de empregos. Você que está com a gente aqui pelo YouTube já pode participar ao vivo aqui no chat Democracia, deixando o seu nome, o nome da sua cidade, deixando sua mensagem, a sua dúvida, o seu desabafo e a sua saudação. A gente adora essas mensagens de bom dia também. Deixe aqui sua mensagem que a gente vai conversando ao longo do nosso jornal. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva na TVPT, ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhuma das nossas transmissões. Deixe o seu like também, deixe sua curtida nesse vídeo e compartilhe a edição de hoje com os seus contatos. Vamos conversar nessa segunda-feira, 27 de março, esse mês interminável, não é verdade, gente? Março não é possível. A gente ainda está no dia 27. Vamos lá, Fernando Brasil, hoje é segunda-feira. Bom dia para você. Muito bom dia, Amanda. Bom dia para a Nayane, bom dia para a Lúcia, bom dia para quem nos assiste aí. E é março forever, não acaba nunca. Faltam só 90 dias, a gente está quase lá. Vamos lá, Fernando. Na esteira da repercussão desse anúncio do Banco Central pela manutenção da taxa Selic de 13,75%, O site do PT trouxe mais uma matéria explicando agora como essa taxa alta de juros é usada pelo sistema financeiro para chantagear o governo e tirar recursos da economia real. Eu queria que você comentasse para a gente como é que funciona esse sistema, por favor. Amanda, quem nos acompanha aqui já desde o início, tanto do jornal quanto da minha participação, deve lembrar que a gente fez uma denúncia mais ou menos um ano atrás ali e essa matéria recupera essa denúncia que é sobre como o teto de gastos foi utilizado para sequestrar o orçamento federal e com isso impedir investimentos sociais e ao mesmo tempo transferir esses recursos para o capital financeiro. E de como essa mesma lógica está por trás da atual taxa de juros, hoje que é um mecanismo usado para chantagear o governo e manter os lucros altos do rentismo. Ou seja, pode mudar o governo e a sua orientação social e econômica, o seu projeto de país, que o sistema financeiro dá um jeito de manter tudo como está. A gente começa lembrando da aprovação do teto de gastos ali em 2017, 2016, após o golpe contra a presidenta Dilma. Em 2017 passa a vigorar esse instrumento aí que bloqueou investimentos sociais por 20 anos. Isso valeu para todas as áreas, mas a gente vai usar aqui a saúde como exemplo, porque foi o que foi utilizado na nossa matéria. Após a aprovação da emenda constitucional número 95, foram retirados nada menos do que R$ 36,9 bilhões do sistema único de saúde, em quatro anos isso, entre 2018 e 2022. Isso foi possível pela alteração da previsão de gastos do governo federal com as despesas primárias. Isso limitou esses gastos, porque o governo só poderia gastar o mesmo que o ano anterior, mas a inflação. E aí, claro, desconsiderando qualquer alteração demográfica, o aumento da demanda por serviços, por exemplo, e por benefícios que sejam. Aí entra o pulo do gato do capital financeiro, que é o golpe de misericórdia contra o Brasil e que foi responsável pelo aumento da miséria que varreu o país nesses últimos seis anos. Como o teto de gastos foi pensado para limitar apenas as despesas primárias, como eu falei, ele não afeta os juros da dívida pública. Ou seja, o dinheiro que sobra no orçamento ali, que não pode ser gasto com saúde e educação, por exemplo, vai diretamente para aqueles que detêm esses títulos, para o pagamento desses títulos. E quem são? Os bancos investidores do mercado financeiro. Isso só foi possível graças à PEC emergencial, que por meio da Emenda Constitucional 109, isso já em 2001, o artigo 5º ali estabeleceu que todo o dinheiro dos fundos públicos do Executivo, não gastos, poderiam ser usados para pagar os juros dessa dívida pública. Então, enquanto o teto bloqueava o dinheiro da saúde, por um lado, a PEC desviava esses recursos de outro lado, para pagar quem detém os títulos dessa dívida. Ou seja, os mais ricos, simplificando, é mais ou menos isso. E essa regra calhorda vale também, como eu falei, para outros fundos em áreas como educação e cultura. Não é à toa que, enquanto Bolsonaro ocupava ali o canal, os gastos financeiros com a dívida pública praticamente dobraram. Somente no ano de 2021, o governo tomou algo ali em torno de 1,96 trilhão de reais com juros e amortizações da dívida, de um total ali de 3,8 trilhões executados. Isso dá mais ou menos aí 50% e esse aumento foi progressivo. Aí fica fácil entender o que o senhor Campos Neto tem tanta dificuldade em baixar os juros. Como o governo planeja entregar ali ao Congresso uma nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos e vai recuperar, a gente espera, o poder do Estado. Para o poder investir em áreas sociais, os juros sobram ali como uma espécie de último recurso, uma última trincheira do capital financeiro para saquear o Estado brasileiro naquilo que a presidenta Gleisi Hoffmann se referiu como a privatização do orçamento federal. Isso chega a ser repugnante, né, amor? Com certeza. O Fernando, e sempre que há um anúncio do Copom, que é esse Comitê de Política Monetária, eles também divulgam uma nota explicando o porquê da manutenção, da alta taxa, ou quando baixa também. Eu queria saber se as explicações do Copom nessa nota foram suficientes para explicar aí por que a gente tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Definitivamente não, Amanda. O Brasil hoje opera com uma inflação mais baixa do que muitos países no mundo, girando ali abaixo de 6%. Do mesmo jeito, a gente não corre, como já expliquei aqui, risco fiscal. A gente não está sob a ameaça de risco fiscal. A gente não tem dívida externa em dólar, como um país como a Argentina, por exemplo. A nossa dívida pública está ali, um pouco mais de 70% do PIB, muito abaixo, portanto, de países como os Estados Unidos. Então, isso não explica aí essa obsessão que esses senhores têm. Isso, inclusive, foi debatido lá no seminário do BNDES, sobre o qual o ex-ministro Freire, ou seja, com o que eu devo falar melhor. Essa obsessão, o consuperável de primário, isso é usado como justificativa para impedir qualquer tipo de investimento em infraestrutura, por exemplo. E a nossa matéria tem um intertítulo muito apropriado que se chama Explicando o Inexplicável. Diz o comunicado do Copom. O comitê ressalta que em seus cenários para a inflação permanece em fatores de risco em ambas as direções, ou seja, de alta e de baixa inflação. Então, o Banco Central considera a possibilidade da inflação cair mais. Isso faz algum sentido para estar colocado dentro do comunicado deles. Então, tudo o que eles fazem é apontar temores da persistência da pressão inflacionária e de uma incerteza em relação ao arcabouço fiscal que nem saiu ainda. Ou seja, parece coisa de trabalho, de ensino fundamental, com todo o respeito que eu tenho aos nossos estudantes. Não é à toa que a economista Mônica Debole considerou o comunicado do Copom muito fraco, muito ruim, e que ela disse que o cuidado com a comunicação é de extrema importância na condução da política monetária. Ou seja, você precisa ser claro no que você está falando. Vale lembrar que o alerta, feito por aquele grupo de respeitados economistas, do qual, inclusive, ela própria faz parte, assinou aquele manifesto ali no mês passado pedindo pela queda de juros. E o manifesto diz exatamente isso, que o discurso oficial na defesa dos juros na estratosfera não encontra nenhuma justificativa, seja no cenário internacional ou na teoria econômica que explique isso. E o debate precisa ser arejado, inclusive, pela experiência internacional. Ou seja, o mundo está discutindo a necessidade de se baixar os juros e não o contrário. Mas é como a gente lembrou aqui na matéria, a comunicação clara não é o que importa ao Banco Central. O que importa é o senhor Campos Neto sinalizar para os seus cupinches do mercado financeiro, aquele pessoal que está fechado ali com ele, que a manutenção dos juros exorbitantes vão continuar em cima do sacrifício para o resto da população. Se ele sinalizar isso aí, o mercado fica feliz. E é isso que ele está fazendo. É a sinalização de que está tudo bem, Campos Neto continuará pouco se lixando para a falta de investimentos no país, para a ausência de crédito, para o desemprego e para a fome no Brasil. Não é, Armando? É isso. Aqui no chat está pegando fogo. O povo está aqui fora, Campos Neto, todo mundo protestando aqui, indignado com o presidente do Banco Central. A Josi comenta aqui. Fernando, salve! Ótima matéria sobre a taxa de juros no site do PT, muito bem explicadinho. Então é isso. Vamos acompanhando aqui. A gente vai continuando tratar desse assunto. Obrigada pela sua participação aqui hoje. A gente se vê amanhã. Obrigado. Nossa equipe vai continuar aí produzindo as melhores matérias para explicar a importância desse tema e por que a gente tem que manter ele no nosso cenário atual. Bom dia e bom trabalho amanhã. Amanda, até amanhã. Bom dia e até amanhã. Essas e outras notícias você acompanha em pt.org.br, nosso portal de notícias na web. Como o Fernando falou, a equipe continua trabalhando esses assuntos que são de interesse nacional. E você pode acompanhar no nosso portal logo pela manhã. Dá uma passadinha lá, veja os temas que estão sendo abordados, dá uma lida no nosso material e aproveita também para visitar outros canais da Rede Povo de Comunicação em pt.org.br. A gente segue sempre em sintonia aqui. Né, Alberto Queironi? Bom dia para você lá de Boa Vista, Roraima. Bete de Brasília. Estou na campanha para voltar a ter um porta-voz no governo, diz aqui a Bete. Olha, Josi Negreiros lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também está com a gente. TVPT, informação e formação continuada no Brasil e no mundo. Gostei, viu gente? Já vamos usar como slogan aqui. E o Alberto Queironi também comenta que na Casa 13 todo o conteúdo é muito didático, né? E tem muito material para ajudar a engajar a militância nas redes. Jovizinha, bom dia para você também. Jovizinha que é lá de Niterói. Manda abraços fraternos e solidários de luta e resistência sempre. Joana d'Arc do Santos Perim. Bom dia. Ela que está falando lá de Taubaté, São Paulo. Ela que é carioca, mas está falando de Taubaté. Deus abençoe e proteja nosso querido presidente Lula, que ele se recupere o mais rápido possível. Muita saúde para o presidente. Samuel Félix, bom dia. Maria Amélia César da Silva, também com a gente. Dinorara Ujo. Bom dia, Amanda. Todos e todas e todes. Parabéns e obrigada pelo privilégio da entrevista com Tereza Campelo, que é uma referência e a gente concorda, né? Que está aqui hoje, vai participar já já. Ela entra daqui a pouquinho no nosso jornal aqui para a gente conversar sobre o seminário que teve no BNDES, né? Agora que a Tereza é uma das diretoras do banco, ela conversa com a gente hoje. José Negreiros também aqui elogiando o material, STV Brasil, nossos companheiros lá de São José dos Campos, né? Os trabalhadores da Embraer. Teto de gastos nunca mais. João Afonso, bom dia, Amanda Guerra. Parabéns pela condução do programa. Obrigada. Hoje estou aniversariando. Olha, feliz aniversário, João Afonso. Ele que é do PT, de Oeiras, no Piauí. Parabéns para você. Feliz aniversário. Obrigada por estar aqui comemorando com a gente nessa segunda-feira o seu ano novo. Muito bom. E vamos para a nossa entrevista. Quem conversa com a gente agora é a diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Tereza Campelo. Bom dia. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, bom dia, Amanda. Bom dia a todas, todos, todes. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. E sigo aqui à disposição. Agora no BNDES. Agora no BNDES. A alegria é nossa. Parabéns pela nomeação no BNDES. Tereza, muito bom ter você aqui de novo. E a gente hoje vai falar desse seminário, Estratégias do Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI, que foi realizado na sede do banco na semana passada. E ele foi muito pautado pelos prejuízos para a economia dessa manutenção, da insistência do Banco Central em manter essa alta dos juros. Eu queria que vocês comentassem com a gente os principais pontos abordados, levantados aí no encontro, a respeito da manutenção dessas taxas. Amanda, deixa eu só posicionar até ajudar aqui o pessoal a entender, porque tem muita gente que acha que nós montamos o seminário para, nessa semana, para fazer a discussão da taxa de juros exatamente na semana que esse debate estava acontecendo no Banco Central. Na verdade, o seminário faz parte de toda uma estratégia que nós da diretoria, o presidente Mercadante e a diretoria vêm resgatando. Qual é o papel do BNDES? O BNDES, ele cumpriu três grandes papéis ao longo da sua história, que tem completa 71 anos esse ano. Primeiro, ajudar o país na agenda de desenvolvimento, como fomentador do desenvolvimento, com crédito, com um conjunto de produtos e serviços para garantir o crescimento econômico, a industrialização e assim por diante. Mas o BNDES também sempre cumpriu um papel importantíssimo no debate sobre os rumos da economia no país, sobre os rumos do desenvolvimento, com grandes pensadores, com debate aberto, com múltiplas visões, e também como indutor ao tomar posições e orientar o resto do sistema financeiro. Nós estamos resgatando esses três papéis. E o banco que se apequenou no governo Bolsonaro, o banco deixou de cumprir um papel, passou a somente ser um agente privatizante, desestatizante, deixou não só de fomentar a indústria e o desenvolvimento econômico, como parou de discutir, os técnicos nem podiam abrir a boca, que eram questionados. Então, nós estamos retomando. O seminário foi um primeiro momento. Nós vamos fazer um conjunto de seminários discutindo a indústria, discutindo a questão da desigualdade, de raça, de gênero, e o papel da superação dessas desigualdades para o próprio avanço do desenvolvimento econômico no país. Então, vão ser uma série de debates e começamos com um debate sobre desenvolvimento econômico. Primeiro, como financiar esse desenvolvimento? E, segundo, que desenvolvimento, né? Qual a qualidade, qual é o perfil do desenvolvimento que nós queremos? Então, trouxemos para fazer esse debate de como financiar o desenvolvimento e a situação do país, grandes nomes como Joseph Stiglitz, como Mariana Mazzucato, Jeffrey Sachs, Jayati, que é uma economista indiana. Então, com esses grandes nomes, o Stiglitz e o prêmio Nobel, discutimos o perfil do financiamento do desenvolvimento no Brasil. E aí não tem como não discutir taxa de juros. O Stiglitz, por exemplo, que é um prêmio Nobel, disse o quê? Que a taxa de juros no Brasil, ele nem sabe como o Brasil conseguiu sobreviver nessa situação, porque ele é uma pena de morte ao desenvolvimento. Olha que imagem forte. Então, o grande debate é o seguinte, por que nós temos a maior taxa de juros, a taxa de juros mais elevada do mundo? É insustentável, não é razoável, não tem explicação. E essa discussão de que precisa ter uma taxa de juros, porque senão volta a inflação, ela teria algum sentido se a gente estivesse vivendo uma inflação de demanda, ou seja, todo mundo comprando muito e os preços aumentando porque as pessoas estavam comprando. Não é isso que está acontecendo. No Brasil, a economia está mirrando. Então, nós precisamos, na verdade, de uma taxa de juros que permita que o país volte a crescer, que a indústria possa ser retomada, que volte a ter, se tem empregos, e com essa taxa de juros e com esse padrão de amarras que nós estamos vivendo, o país não só vai continuar estagnado, como corre o risco de entrar num processo de decréscimo. Então, esse foi o grande debate no nosso primeiro dia. Como você falou, nessa questão do papel do Estado como indutor do desenvolvimento, também foi um ponto muito forte abordado nas discussões. Como superar esses retrocessos, Tereza, principalmente na área social, ao mesmo tempo em que se promove crescimento no país? Amanda, como eu disse, o segundo dia que nós discutimos, no seminário, nós discutimos o papel do Estado como coordenador do desenvolvimento. Não o papel do BNDES, o papel do Estado brasileiro ou de qualquer Estado. A professora Mariana Mazzucato trouxe uma reflexão super interessante, que ela falou, não dá para ficar fazendo esse debate de se o Estado é grande ou é pequeno, é máximo ou é mínimo. Qual é o tamanho necessário para ser um promotor e um coordenador dessa agenda de desenvolvimento? Mesmo que o processo de desenvolvimento seja executado pelo setor privado, precisa haver um processo de coordenação. Ou você acaba construindo agendas que não necessariamente são as que interessam ao país. Por exemplo, nós estamos discutindo, e é uma das questões estratégicas que estava no programa de governo do presidente Lula, e é uma das missões que o BNDES está assumindo como importantes, é a transição para uma economia sustentável, a transição agroecológica, no caso dos sistemas alimentares, a transição energética para o caso da agenda de energia, as várias transições necessárias para que a gente tenha uma economia verde. Esse processo é um processo que tem que ser coordenado, então o Estado retomar uma agenda para um desenvolvimento verde, para um desenvolvimento inclusivo, e para um desenvolvimento que enfrente desigualdades, é absolutamente necessário, então nós temos que ter também condições de promover esse desenvolvimento, então nós estamos reivindicando no banco e fazendo esse debate junto com a sociedade, junto com a opinião pública, de que as taxas de juros no Brasil não só têm que baixar como um todo, porque elas estão insustentáveis, como para determinadas agendas, que são agendas que interessam ao país, como é o caso da transição energética, como é o caso da transição para um país mais sustentável, essas taxas têm que ser diferenciadas, então não é a mesma coisa você estar fazendo qualquer indústria, ou você está fazendo uma indústria que respeita o meio ambiente, que tem um trabalho decente, que respeita a biodiversidade, então que indústria nós queremos? Então esse debate foi um debate super importante, e nós não vamos construir um país, uma economia verde, inclusiva, e garantindo, respeitando a sociobiodiversidade, naturalmente, naturalmente o que a gente vê é o quê? Um processo que é um processo que é predatório, se cada ator agir para maximizar seu lucro e não pensar no coletivo que é o papel do Estado, a gente não consegue construir essa perspectiva de futuro verde, inclusiva, reindustrializante, que é o que nós queremos implementar no país. Tem mensagens aqui, o Paulo Carvalho lá de Corumbá, Mato Grosso do Sul, deixou aqui mensagens para você, Tereza, se eu passar o resto da minha vida te agradecendo, eu ainda não terei agradecido sua importância para o povo brasileiro, ai gente, Paulo Carvalho, é um querido, né, Josi Negreiros também, que alegria nossa, Tereza, de ter você aqui no jornal, Alberto Quironi te parabeniza também, Josi Gomes, que maravilha ouvir a Tereza, bom dia a todos, Vicente Godo também te deixando aqui um bom dia, Tereza Campelo, uma mulher porreta e empoderada, diz a jovizinha também, te dá os parabéns, e tem uma pergunta aqui da Josi Negreiros, né, que ela fala o seguinte, Lula comenta muito, né, que a BNDES ficou com caixa esvaziado, como financiar e fomentar o desenvolvimento do Brasil e até no exterior com essa dificuldade aí de recursos, é a pergunta da Josi, Tereza. Eu acho que são duas questões, né, a primeira, nós estamos fazendo um esforço enorme de captação internacional, e muito, que eu acho que vai ser muito bem sucedido, por quê? Porque essa ideia de que o Brasil voltou é uma ideia muito forte, existem recursos internacionais para um determinado perfil de desenvolvimento, não existe recurso para quem quer desmatar, não existe recurso para quem quer promover a energia fóssil, né, com base, né, em soluções fósseis, mas existem recursos internacionais para que a gente possa garantir esse financiamento para contribuir para descarbonizar o país, para descarbonizar a nossa indústria, para descarbonizar a nossa agricultura, para produzir de forma sustentável, preservando a biodiversidade, as florestas e assim por diante. Então, nós estamos fazendo um hall de pesquisa e de contatos, inclusive uma das coisas com a China, mas com outros países, já estamos recebendo visita, já tivemos com os alemães, já tivemos com os noruegueses, que são grandes contribuidores em algumas das nossas, dos nossos fundos aqui, como é o caso do Fundo Amazônia, estamos, já tivemos com os Estados Unidos, com a Inglaterra, então nós estamos fazendo um roteiro de conversas para conseguir fazer captação internacional para recursos que promovam esse desenvolvimento, que é um desenvolvimento sustentável. Também temos a oportunidade de cadernos, então nós acreditamos que é possível que a gente consiga lançar o que a gente está chamando como letras do desenvolvimento, como você tem letras, fundos que podem ser captados aqui dentro do país, não quero fazer uma discussão muito técnica, mas que as pessoas queiram investir no desenvolvimento e comprem essas letras do BNDES. Então, nós também, isso vai ser insuficiente, claro que vai ser insuficiente, são várias fontes que nós estamos tentando aprumar. E os recursos que nós temos disponíveis, do FAT, nós queremos poder oferecê-lo com taxas diferenciadas para esse perfil de desenvolvimento, então é verdade que nós tivemos restrição da quantidade de recursos que o banco pode dispor, mas o recurso que nós temos, ele pode ser ofertado com produtos e serviços diferenciados na nossa avaliação, e isso cumpriria um papel fundamental. Então, acho que estamos juntando um conjunto de frentes para poder dar conta desse desafio que é ser um instrumento de apoio à retomada do desenvolvimento e da indústria no país. Maravilha, Arilson, que orato que diz, muito boa a entrevista com a Tereza, a atual taxa de juros está sufocando a economia brasileira e dificultando a retomada da industrialização no país. E você também comentou, Tereza, sobre essa questão que essa aceitação do alto investimento ali no agro com crédito subsidiado, exportação facilitada e a dificuldade quando a gente passa para esse debate sobre investimento em outros setores do nosso país, como desenvolvimento industrial, agenda ambiental e agenda também de superação de desigualdades. E aí tem uma pergunta aqui também do Alberto Chironi sobre a sua opinião a respeito do investimento de fábricas dentro dessa economia verde, de plástico biodegradável, ele gosta muito dessa questão. E aí você comentou também que há essa agenda não só no Brasil, mas no mundo todo de investimento para essa área do desenvolvimento mais verde. Eu acho que nós temos muitas frentes do que a gente está chamando de transição, que envolve desde como a gente empacota os produtos, que energia a gente usa para produzir, o que nós queremos produzir, que tipo de alimento, por exemplo, nós queremos oferecer para a população, se é um alimento ultraprocessado, cheio de produto químico, que já comprovadamente não faz bem para a saúde, ou se nós queremos produzir alimentos com qualidade, ofertar para a população alimentos saudáveis e sustentáveis, então nós temos acho que um leque enorme de elementos que vão compor o que a gente está chamando de transição para uma economia mais saudável e sustentável. O grande debate que eu acho que nós promovemos essa semana é que existe, de certa forma, um engessamento, é como se proibissem o debate sobre o papel que o Estado pode cumprir, ou então escondessem esse papel. Então, quando eu levantei, por exemplo, o debate do agro, que criou grande polêmica no país, era para dizer o seguinte, o debate hoje que vem sendo feito no Brasil, parece que o agro é, o tamanho do agronegócio no Brasil é resultado da competência dos nossos produtores rurais, e se esconde o fato de que, na verdade, o governo brasileiro foi o grande promotor desse modelo. Então, a gente teve investimentos gigantescos feitos pela Embrapa ao longo de toda a história, desde a década de 70, houve investimentos gigantescos para que se construísse a infraestrutura necessária para que o agro avançasse, inclusive, no Cerrado, e há todo um processo de financiamento subsidiado ao agronegócio, o que a gente chama de plano safra é, na verdade, um crédito subsidiado pelo governo. Então, a gente está tentando fazer uma discussão de qual é o papel do Estado e as pessoas dizem que o Estado não pode ter papel nenhum e faz de conta que não tem um papel importante que dê sustentação a esse modelo, que é um modelo hegemônico no Brasil, que garante que o agronegócio seja essa potência. exportadora, produtora, num determinado modelo. Então, o debate que eu propus é o seguinte, por que que pode financiar, seja com grandes investimentos públicos de infraestrutura, de ciência e tecnologia, que é o caso da Embrapa, e de um conjunto de outros institutos de pesquisa no Brasil que têm sustentado essa agenda da agroindústria e da produção agropecuária no Brasil, e não se pode fazer esse mesmo debate para outros setores que se considera estratégico, no caso, transitar para uma economia sustentável, saudável e verde. Então, eu acho que esse é um debate que nós temos que fazer de forma mais transparente, aberto, não cheio de, parece que é pecado, não pode discutir taxa de juros diferenciada, não pode discutir o Estado, porque é pecado. e aí fica escondendo esse pecado, então, que, na verdade, o Estado atua e é promotor do atual padrão de produção do agronegócio no Brasil. Aí pode um Estado gigantesco, né, Tereza? Realmente, a gente precisa trazer mais honestidade para esse debate. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente e, como você já falou, aí que vão ter uma série de seminários, tem muita coisa acontecendo de captação internacional. Volte aqui, por favor, para atualizar a gente da agenda do BNDES aqui na TVPT, viu? Já está convidada. Obrigada, obrigada, Amanda. Conte sempre comigo e bom dia a todos, todas, todes. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigada. Bom dia. Essa entrevista com a Tereza Campelo fica disponível, gente, aqui na TVPT e também vira podcast hoje. Tinha muito mais pergunta aqui para a Tereza. Infelizmente, o tempo não era suficiente. Eu peço desculpas às perguntas que eu não fiz, mas sei que elas todas estão versando em torno da economia. Veja, estou gostando de ver, viu, gente? Todo mundo aqui afinado com essa agenda. Que coisa boa, né? Conceição Novaes também está aqui com a gente. O Edmilson Oliveira, José René Souza Arruda também presente aqui. Pedro Militão também falando de Economia Ecológica, Cátia Cândido Brito, Alberto Quirone aqui que adora esse tema também, né? Paulo Carvalho, Borba Sobrinho, PT Paraná também está aqui com a gente. Bem-vindos, companheiros, coisa boa, gente. Bom demais ter vocês aqui nessa discussão com a gente. É super importante a gente falar, né? Desse papel do BNDES e a Tereza Campelo agora representando demais. Está lá nessa diretoria super estratégica e volto aqui para a gente continuar conversando. Os negreiros agradecendo aqui, obrigada pela resposta, sobre as possibilidades e fontes que o BNDES está buscando para essa retomada do desenvolvimento e muitas agendas inovadoras, né? Que tem essa abertura para investimento internacional e é muito bom a gente ficar sabendo isso pela nossa querida Tereza Campelo. Deixa eu passar para vocês aqui. Gente, eu vi uma mensagem aqui maravilhosa. vamos fazer chegar o presidente Lula porque eu achei importante da Mirtes Miller. Alguém avisa o Lula que cúrcuma para desinflamar é excelente. Ela disse que acabou de estudar o tema aqui, viu um vídeo super importante. Eu vou fazer essa mensagem de chegar no presidente Lula, viu Mirtes? Você fique tranquila. Ele precisa entender o poder da cúrcuma, gente, que é ou o açafrão do cerrado, né? Uma planta realmente muito poderosa. Deixa eu contar para vocês que hoje, nessa segunda-feira, a gente continua com conteúdos inéditos na TV Elas por Elas. Desculpa. O programa Minha Casa Minha Vida está de volta e para celebrar a retomada dessa política tão importante, a gente recebe hoje a prefeita de Lauro de Freitas na Bahia, Moema Gramacho. Ela que vai falar, vai fazer essa aula inédita e vai contar como esse programa impactou a vida da população lá no município baiano de Lauro de Freitas. Então, está imperdível essa aula com a prefeita Moema Gramacho. É hoje, às quatro da tarde, aqui na TV PT. Amanhã, eu te conto de mais conteúdos inéditos que a gente vai transmitindo aqui. E vamos para mais uma entrevista, né, gente? A gente conversa agora com a Anny Moura, que é a secretária nacional de mulheres do PT. Bom dia, Anny. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Olá, bom dia, tudo bem? Que bom estar aqui de novo no jornal. Maravilha, Anny. No carro, gente, para conversar com a gente. Obrigada, secretária. A vida não para, é uma loucura, eu sei, mas que bom que você está aqui com a gente nessa manhã. Amanhã, dia 28, a Secretaria de Mulheres do Partido realiza o encontro das parlamentares do PT. Explica para a gente como é que vai ser essa agenda, o que está previsto nesse encontro. Então, amanhã é o encontro das parlamentares do PT. Esse é o momento para a gente se organizar, conversar também. Nós que temos muito orgulho de ter eleito a maior bancada federal, de deputados federais, 18 deputadas federais, que a gente vem numa crescente de organização, ampliando a presença das mulheres na política, mas é importante também para a gente se encontrar, se reencontrar e falar dos desafios que estão colocados. Ano que vem tem eleição, 2024, mas tem uma coisa que tem acontecido com todas as mulheres que têm mandato, que é muito grave, não só no processo da disputa, que é a questão da violência política. política, portanto, nós vamos estar fazendo um encontro para a gente conversar um pouco de como a gente se organiza para enfrentar a questão da violência política, mas principalmente para fazer essa conexão com as pautas tão importantes que são pautas das mulheres. É um governo novo, temos ministério, temos várias políticas públicas e a gente precisa fazer isso chegar de forma organizada e conectada através da comunicação e nada melhor do que a gente se encontrar para organizar a nossa luta. Maravilha, secretária. E também, quando você esteve aqui a última vez, você deixou no ar uma nova estratégia da secretaria. O que vocês estão pensando de discutir já amanhã um preparativo para as eleições municipais do ano que vem para a gente conseguir aumentar a presença feminina nos municípios? Nós gostamos sempre de fazer essa escuta. É claro que nós temos o projeto Projeto Elas por Elas que funciona desde 2018 e tem sido comprovadamente um resultado da ampliação das mulheres na política, mas esse momento também é um momento de escutar. mês que vem a gente quer lançar o projeto Elas por Elas 2024. Portanto, é fundamental conversar com as mulheres eleitas para que elas possam avaliar o que precisa melhorar, o que precisa fazer para consolidar mais a presença das mulheres na disputa eleitoral e também prepará-las, quem tem pretensões de disputar para a prefeita, por exemplo, para o ano que vem a gente começar a organizar. E com toda certeza nós teremos muitas mulheres disputando majoritário. Então, a gente vai conversar, mas vai também fazer essa escuta que é fundamental para que a gente vá aperfeiçoando o nosso projeto. Nosso projeto, ele não é quadrado ou fechado, não. Ele sempre está no processo de aperfeiçoamento e fundamental e fundamental para nós é ouvir as parlamentares eleitas que a gente vai aproveitar, inclusive, a marcha dos prefeitos e das prefeitas que vão ter várias companheiras em Brasília nesse momento, assim como vereadoras. E uma coisa muito importante é que vai ter quem não puder vir, quem não puder chegar em Brasília, que o nosso encontro é semi-presencial, também poderá acompanhar pela sala de Zoom. Estar disponível para entrar em contato com a nossa Secretaria Nacional de Mulheres do PT que você poderá participar do encontro, mandar suas ideias e também será muito bem-vindas. Anny, qual é o canal para a gente falar com a Secretaria? Eu estou aqui com o WhatsApp que eu vou passar de um outro assunto, eu queria saber se ele está valendo também, que é esse para o jantar Lilás. A gente também pode colocá-lo como canal de contato com a Secretaria ou não? Não, as nossas redes sociais é porque esse está específico para o jantar, mas tem nas nossas redes sociais, pode pedir, o contato da Secretaria ligando direto também na sede do PT eles passam para a Secretaria, ligando em Brasília porque a sede está em Brasília e tudo vai acontecer em Brasília, eles passam para a nossa sala e a gente responde. Ou nas nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, enfim, a gente vai estar acompanhando. Está certo, já já vou passar esse telefone aqui do PT Nacional, que faz essa interlocução com a Secretaria, mas antes eu queria que você fizesse o convite para o jantar Lilás, que é o encerramento desse encontro das parlamentares, qual o objetivo desse jantar, o que vocês estão pretendendo com essa reunião e ampliar essa agenda para quem quiser participar também? Nós ainda estamos comemorando o mês de março, esse mês que falam o 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres, mas o mês todinho é o mês das mulheres, aliás, o ano todinho, mas no mês de março a gente ocupa de verdade e por isso nós queremos fazer um grande encerramento, aproveitando esse encontro das parlamentares, fazer um jantar, um jantar lilás, que é a cor das mulheres, a cor feminista, a cor da luta das mulheres, fazer esse jantar para encontrar todas as companheiras que são parlamentares, as companheiras também que estão no governo federal, enfim, quem puder estar em Brasília, ainda tem convite, está acabando, mas ainda tem, pode entrar em contato também com a nossa secretaria, eu vou pedir para colocar o número aí para mandar para a produção, o número da Lude, da Giovana, que estão acompanhando da assessoria da Secretaria Nacional e vocês podem ainda entrar em contato e pegar convite comprar nosso convite porque é muito importante, isso também ajuda a Secretaria Nacional de Mulheres do PT e a gente preparou um jantar super especial e quem tiver roupa lilás, vai de lilás que é para a gente fazer bem bonito esse jantar de comemoração, eu espero vocês que vai ser lindo, vamos comemorar e encerrar o mês de março com chave de ouro, com tudo aquilo que o nosso presidente anunciou para nós mulheres. maravilha, Anne, a gente tem o WhatsApp, vou pedir para a produção colocar em tela, é o WhatsApp, gente, quem puder, quem quiser, tiver interesse em comparecer ao jantar lilás, está aí o contato, 61-3213-1400, é o WhatsApp para você se manifestar e dizer que quer comparecer ao jantar lilás e também é o contato, gente, do PT Nacional, então você também pode telefonar nesse número e pedir o redirecionamento ali para a Secretaria de Mulheres e afinar esse contato aí com a Secretaria. Anne, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito legal, depois eu quero que você volte. Obrigada, meu amor. Vamos repercutir. Perdão entrar no... Pelo carro, mas a gente dá um jeito e participa porque não tem jeito. Não, não tem problema nenhum. Um abraço aí, pessoal, na TVPT. Não tem problema nenhum, o importante é que você está aqui com a gente, eu quero que você volte para a gente repercutir o seminário e falar das próximas agendas da Secretaria. Um beijo, bom dia. Pode deixar, beijão, tchau. Tchau. E tem mais um contato aqui, gente, para vocês, olha, nas redes sociais é arroba mulherespt, que aí pelas redes sociais você também consegue fazer esse contato com a Secretaria Nacional de Mulheres, então arroba mulherespt, mulherespt, exatamente, pelas redes sociais você também consegue ficar ali sintonizadinho com a nossa Secretaria Nacional de Mulheres, aqui Alberto Quirone, Jôs Negreiros, Cátia Cândido, Brito de Assis também, Anne, você é ótima, salve Anne, grande Anne, todo mundo aqui dando aquele alô para a Anne Moura, nossa querida Secretária Nacional Nacional de Mulheres, Anne não para, diz aqui Alberto Quirone, pois é, entra até do carro, maravilha, importante entrar, né gente, viva as mulheres, trabalhadoras, todo dia é Dia da Mulher, Anne, ótima organizadora, que beleza, e a Josi, deixo aqui também a, 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 a contribuição dela aqui, olha, que é preciso intensificar a mobilização nas periferias e organizar a companheirada para atuar junto ao nosso povo, essa reconquista é necessária e urgente, né, falando aqui das campanhas mentirosas, a gente tem que fazer esse contraponto, então fica aqui o carinho de todo mundo, as sugestões para a Anne Moura, e a Josi Negreiros me corrigiu aqui, eu falei que era açafrão do cerrado, gente, açafrão da terra, cúrcuma, obrigada Josi, não tem só no cerrado, né gente, a pessoa, mas é isso, é o açafrão da terra, o outro nome para cúrcuma, né gente, esse, esse ingrediente aí milagroso, vamos fazer essa mensagem chegar ao presidente Lula, não é isso, que é muito bom para desinflamar, e deixa eu dar uma notícia ótima aqui falando em mulheres, em dias mulheres que virão, a ex-presidenta Dilma Rousseff foi oficializada no comando do novo banco de desenvolvimento, também conhecido como o banco do BRICS, o anúncio foi nesta sexta-feira, dia 24 de março, a posse está marcada para o dia 29, nesta quarta-feira, e o mandato da Dilma vai até julho de 2025, ela foi indicada pelo Brasil e teve o nome aprovado por um comitê da instituição formado por ministros da economia dos outros países membros do bloco econômico, que é a África do Sul, China, Índia e Rússia, Dilma teve a indicação aprovada pela totalidade dos conselheiros da instituição, parabéns, presidenta Dilma, que vai comandar agora o banco do BRICS, excelente notícia, né gente, para a gente falar de dias mulheres aí, é muito bom ter a Dilma nesse lugar tão importante aí da economia mundial e também do bloco, que é tão forte, tão importante para o Brasil, viva mulher de esquerda, é outro nível, Mirtes Miller, maravilhosa, Maria Dalva de Souza, viva nós mulheres, Anne disse tudo, todos os meses são das mulheres, ótima semana para nós, aqui deixa o Ailton, o Arilson, que orato, deixa aqui a mensagem dele, dias mulheres virão, que bom dia também para o Carlos Borromeu de Souza, que chegou agora, Carlos, Alberto Quirone diz, grande Dilma Rousseff, grande presidenta do banco, dos BRICS, muito boa essa notícia, sem dúvida alguma, e essa matéria, gente, também do anúncio da Dilma no comando do banco, está lá em pt.org.br, porque tudo que a gente noticia aqui, a gente já tem uma matéria lá para você acessar e acompanhar mais detalhes também, a gente acompanha aqui na TVPT, mas também dá uma passadinha lá no nosso portal, bom dia para você, Luiz Carlos Cogu, de Colatina, Espírito Santo, maravilha, o Mago também está aqui com a gente, Neilson Pinto, bom dia, ele que fala lá de Coroadinho, de São Luís, do Maranhão, maravilha, gente, ter vocês aqui com a gente, e aí a gente estava falando, né, da cúrcuma, do açafrão da terra, para o presidente Lula, infelizmente, ele teve essa questão, né, do diagnóstico da pneumonia, mesmo que é um quadro leve, é um quadro que é virótico, então ele deve ficar mesmo resguardado, se recuperando, a gente manda todas as energias positivas para o presidente Lula, não teve como ele fazer essa viagem à China, né, por enquanto ele está com as agendas públicas todas suspensas, para se recuperar, porque saúde é muito importante, né, vamos aproveitar para mandar aqui, melhoras para o nosso presidente Lula, e hoje não tem agenda prevista, para o presidente da república, então eu me despeço de você, agradecendo muito a sua companhia, a sua sintonia e a sua participação aqui no Jornal PT Brasil, eu te espero de novo amanhã, ao vivo, às nove da manhã.